3, 2, 3, 3, 2, 1 Sorria que não estou de novo Sorria o coração tá gravando Chanta que eu te juro de mim Sorria que não seja bem-vindo Basta no pé, grita bem alto, bate na palma Abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Basta no pé, grita bem alto, abre o sorriso, canta e diz Eu mereço ser feliz Basta na palma Ei lalaiá, ei lalaiá Ei lalaiá, ei lalaiá Ei lalaiá, ei lalaiá Ei lalaiá, ei lalaiá Ei lalaiá Eu mereço ser feliz Eu mereço ser feliz Basta na palma